Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem e Segue-me dessa semana. Hoje nós vamos estudar o livro de Ruth e vamos estudar também os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. A gente não sabe quem escreveu o livro de Ruth, a gente não sabe quem escreveu o livro de Samuel. Talvez tenham sido escritos muito tempo depois que essas histórias aconteceram, mas que bênção ter esses livros. Eles são maravilhosos. Nós vamos dar um destaque hoje às mulheres de fé que são mencionadas nas escrituras dessa aula e também ao jovem Samuel, que é fruto dessa mulher valorosa que é a Ana. Eu estou muito animado para poder conversar com vocês de alguns princípios que nós encontramos nas escrituras. Essas histórias se passam no período de Juízes. Na aula passada a gente abrangeu todo o livro de Juízes e aqui, inclusive, na próxima aula a gente vai ver uma transição do governo de Juízes para o governo dos reis, sendo Saul o primeiro rei de Israel. E nós vamos falar de uma ancestral do segundo rei de Israel, o rei Davi, aquele que derrotou Golias, que a gente vai poder estudar também na aula que vem. E nós vamos ver como que essa mulher, ela foi corajosa. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o livro de Ruth. Aqui o que acontece, no versículo 1 do capítulo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele, sua mulher e seus dois filhos. Então buscando uma melhor condição para sua família, esse homem, ele saiu da cidade de Belém e foi para Moab. Os Moabitas, eles foram inimigos da casa de Israel, assim como outros povos também que estavam lá na terra prometida. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá, e foram aos campos de Moab e ficaram ali. O que vai acontecer então com essa família é uma tragédia, porque o marido de Noemi vai morrer e depois, em seguida, num período muito curto, seus dois outros filhos. Do que eles morrem, nós não sabemos. Mas o que o texto destaca é que essa mulher, Noemi, ficou desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moab. Então ela falou, eu não posso mais ficar aqui em Moab, eu não tenho meu marido, não tenho meus filhos, eu tenho que voltar para a minha terra, da minha parentela, porque lá eu vou ter como viver. Veja, se a vida de uma viúva é difícil hoje, imagina naquela época. Ela não tinha nenhuma possibilidade de ter sustento numa terra estrangeira. Noemi precisava desesperadamente voltar para a terra dela, e ela já não tinha nem mais esperança. Quando você vai lendo o texto aqui, é capaz de você chorar de empatia por essa mulher, o sofrimento dela, porque ela não tinha mais marido, já estava idosa, não via a possibilidade dela casar de novo. Ela também disse para as noras assim, ó, eu vou voltar e vocês voltem para a terra dos seus pais, porque eu não posso gerar outros filhos, e mesmo que eu gerasse os filhos, vocês iam esperar tantos anos para eles crescerem, ter idade de casar, 18, 20 anos, que seja, e vai demorar muito. Então volta que vocês têm possibilidades. Provavelmente as noras delas, de Noemi, eram ainda jovens, né? E Noemi, pensando nelas, disse isso, Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, é o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então essa fala de Noemi aqui mostra, Ruth e Orpha eram mulheres boas, mulheres que haviam se convertido ao Senhor, e que amavam, tinham demonstrado muito amor para os respectivos maridos, mas também para o Noemi. E provavelmente esse casamento não durou mais de 10 anos, então como eu falei para vocês, elas eram relativamente novas. E ao contrário de Noemi, elas se voltassem para a terra dos pais delas, provavelmente iam ter possibilidade de contrair novas núpcias, de ter filhos, porque elas não tinham filhos até essa ocasião. Mas as noras disseram o seguinte, Certamente voltaremos contigo até o povo. Então olha a fidelidade dessas duas mulheres, elas queriam ir com Noemi. Porém Noemi disse, Voltai, minhas filhas, Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, insistiu Noemi. Ide embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, como eu falei para vocês, ela não podia ter filhos que seriam dadas àquelas mulheres. E aqui é importante eu explicar para vocês uma lei que existia no Antigo Israel, que eu já comentei em vídeos passados. Essa lei, que está lá expressa na Lei de Moisés, é a lei do Levirato. O que dizia essa lei? Se o seu marido morrer, a mulher vai ser dada em casamento para o irmão. Por quê? Porque ela poderia levantar a posteridade em nome do falecido. E era uma maneira também da viúva não ficar desamparada, porque naquela época, meus irmãos, a mulher não tinha como se sustentar se não tivesse um marido. Era muito difícil que ela conseguisse subsistir. Então levantaram sua voz e tornaram-o a chorar. E Orpha beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Orpha decidiu deixar a sogra e voltar para a terra da para em tela dela. Mas Ruth se apegou a ela. E aí Noemi voltou para sua cunhada e Noemi disse Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth. Então o que Ruth vai dizer aqui é uma das sentenças mais bonitas de todas as escrituras. Essa citação, ela é usada muitas vezes em casamento, em declarações de amor. É muito linda. Olha o que Ruth disse para a sogra dela. E é engraçado, né? Só um parênteses, que as pessoas usam isso entre marido e mulher, namorado e namorada, mas Ruth usou isso para a sogra dela. E às vezes a gente tem essa brincadeira, né? De que sogra não é uma pessoa boa ou faz todo esse tipo de comentário. E aqui o amor que existia entre Ruth e Noemi mostra que isso não precisa ser verdade. Que pode existir um elo muito forte. E tem muitas coisas que eu vou comentar sobre essa passagem. A primeira que eu queria dizer para vocês antes de mesmo ler é que Ruth era moabita de nascimento, mas ela havia se convertido ao Senhor. Então, quando Noemi diz volta para o teu povo e aos teus deuses, como fez tua cunhada, Noemi, ela estava talvez muito triste para perceber uma coisa importante. Depois de convertido, a gente não pode mais voltar atrás. Não existe essa de volta ao teu povo e volta aos teus deuses. porque Ruth tinha encontrado o verdadeiro Deus e ela não podia abandonar os deveres associados à conversão dela. Olha o que Ruth disse a Noemi. Não me instes para que te abandone e deixe de serguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Agora, que fidelidade é essa? É uma incrível declaração de amor. Ruth disse o meu Deus é o teu Deus. E eu tenho insistido para vocês porque é um tema recorrente no Velho Testamento sobre a importância dos casamentos dentro do convênio. Os israelitas, eles tinham recebido o mandamento expresso de Deus para não casar com as mulheres que eram de outros povos. Ainda assim, nós vemos que eles quebravam esse mandamento muitas vezes. Sansão, que havia sido escolhido por Deus, que se tornou um juiz em Israel, infelizmente, por causa de egoísmo, de maldade, quebrava os mandamentos. E um dos mandamentos que ele quebrou foi procurar mulheres fora do convênio. Embora houvesse muitas opções para ele dentro do convênio, ele foi procurar fora. Mas aqui, nós somos lembrados de uma exceção interessante, porque Ruth era moabita e quando aquela família mudou para o estrangeiro, talvez não houvesse tantas opções para os filhos de Noemi. Eles ainda assim encontraram mulheres muito valorosas que, antes do casamento ou depois, se converteram ao verdadeiro Deus. Então, não vamos julgar as pessoas que casam com outras que não são da igreja, porque Deus pode estar fazendo uma obra nisso. É claro que nós devemos ter intenção de procurar companheiros e companheiras dentro do convênio. Eu já expliquei muitas vezes nas aulas passadas que nós temos que ter uma família eterna e apenas alguém que fez convênios com o Senhor pode entrar no templo e ser selado para toda a eternidade. Por isso, embora existam pessoas muito boas fora da igreja e, às vezes, até melhor do que vários membros no sentido de serem comprometidas com seus deveres, de amarem a família, de valorizarem a família, de ter princípios bons, ainda assim nós somos administrados a procurar dentro da igreja. Agora, pode acontecer e vocês conhecem famílias e talvez você tenha um marido ou uma esposa que não é da igreja ou que agora é, mas por muitos anos não foi. Então, a história de Ruth pode se adequar ao teu caso porque ela se converteu, era uma mulher que conheceu Deus e que se apegou a Ele que mesmo na oportunidade de deixar essas coisas de voltar para a família dela e talvez de ter uma vida bem mais sossegada com a parentela dela, falou, não, eu vou ficar contigo, Noemi, porque o teu Deus é o meu Deus e eu não posso, então não insista para que eu te abandone. Onde você pousar, eu vou pousar. Onde você morrer, eu vou morrer. O teu povo é o meu povo. Que lindo isso. Esse também é o compromisso que nós precisamos ter quando encontramos alguém. Quando você começa a namorar sério, começa a pensar em casamento, parou o tempo de ficar procurando, você não deve atentar para outras pessoas, para, se o rapaz está namorando uma moça, não tem que olhar para as outras moças, a moça está namorando um rapaz, não tem que olhar para os outros rapazes, tem que ter o foco, porque parou o momento da procura e começou o momento da criação, criar um relacionamento eterno junto com a pessoa que você escolheu e com Deus. E essas palavras se aplicam. Aonde você for, eu irei. aonde você pousar, eu vou pousar. Aonde você morrer, eu vou morrer. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E nada, a não ser a morte espiritual que vem por causa do pecado, pode nos separar. Nem a morte física tem esse poder. Como eu falei, os selamentos no templo, eles nos protegem dessa separação. vendo Noemi, pois que ela estava de toda resolvida ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, imagina também a viagem, os longos quilômetros, numa terra árida, difícil, duas viúvas que tinham parco sustento caminhando, provavelmente não tinham muitas posses e se tinham posses antes, nos 10 anos eles devem ter acumulado algumas posses que viveram imóveis, ainda assim como elas iam carregar tudo aquilo. Então, elas tinham poucas posses e isso é revelado mais pra frente porque elas vão buscar alimento no campo onde depois da colheita vão sobrando algumas espigas e elas vão pegando o resto, gente, pra você ver. Hoje seria comparado talvez as pessoas que vão num restaurante pedir as sobras de comida. Então, elas estavam muito pobres, imagina essa jornada delas. Então, não é de se admirar quando ela chega na cidade e entra em Belém e a cidade se comove. Veja, não era uma cidade muito grande Belém naquela época, não era nem na época de Cristo, mas aqui devia ser menor ainda. E as pessoas conheciam Noemi, e quando elas chegaram, elas ficaram sabendo do que tinha acontecido. Perdeu o marido, perdeu dois filhos e a cidade diz aqui que se comoveu inteira por causa dela e diziam não é essa Noemi? E aí Noemi respondia não me chama Noemi, esse não é mais meu nome, meu nome agora é Mara e Mara amargura, grande amargura me deu todo poderoso, cheia a partir porém vazia o Senhor me fez retornar porque pois me chamareis Noemi pois o Senhor testifica contra mim o Todo-Poderoso fez tanto mal aqui ela não está blasfemando contra o Senhor ela está expressando sentimentos de grande pesar e tristeza e não vamos ser rápidos a julgar Noemi porque nós também passamos por momentos muito difíceis na nossa vida e que nós ficamos amargurados a alma pesada é difícil muitas vezes ter que enfrentar situações como Noemi fritou a morte de um ente querido uma doença terminal a rebeldia de um filho são tantas situações que nos acometem que a gente pode chegar e ficar triste assim talvez a gente não vai mudar de nome mas a gente vai se sentir humilhado menos que o pó da terra né às vezes sentimentos de depressão sentimentos de incapacidade vão nos acometer quando ela diz que o todo poderoso me fez tanto mal significa que o todo poderoso lhe deu uma adversidade o senhor vai nos permitir passar por adversidades todos os profetas e santos do passado e essas mulheres nobres que nós estamos estudando hoje Ruth Noemi Ana elas passaram por muita dificuldade e nós passamos também vocês sabem disso isso acontece na sua vida e vai continuar acontecendo enquanto estivermos nessa vida vamos passar por adversidades e aqui infelizmente a mágoa dela parece que ela colocou um pouco a culpa no senhor nisso e como falei a gente não pode julgar Noemi porque a situação dela é única a gente não viveu naquela época de grande dificuldade ela passou por fome teve que morar no estrangeiro perdeu o marido perdeu os filhos depois fez uma jornada difícil para voltar para a terra embora todo mundo comovido alguém moveu o dedo para ajudar ela o relato não diz pelo contrário ela idosa tinha que sobreviver de resto do que sobrava da colheita enfim felizmente mais para frente na história nós vamos ver que Noemi reconhece a mão do senhor que ela vê a bênção de Ruth ter sido guiada até um parente muito próximo que era Boaz e ela se regozija no senhor então embora esse versículo mostre que ela está muito triste e que ela está enfrentando muitas dificuldades talvez até espirituais nós aprendemos que ela perseverou e é assim que também devemos fazer irmãos e irmãs quando estiver muito difícil a gente sentir vontade de apontar o dedo no céu e culpar o senhor pelas adversidades pelas adversidades que estamos passando porque é verdade Deus ele tem poder para tirar toda a dificuldade da sua vida assim ó ele pode solucionar tudo mas existe uma razão pela qual ele não faz isso e a mesma razão pela qual ele fez com que Noemi e Ruth passassem por essa dificuldade tão grande ele quer nos ensinar certas lições ele quer nos purificar ele quer nos exaltar e pelo curto período que nós estamos vivendo aqui na terra nós temos que passar pelo fogo que refina então irmãos e irmãs não murmurem contra o senhor quantas adversidades vierem mas façam a seguinte pergunta o que Deus quer me ensinar com isso o que eu posso aprender como eu posso servir outros mesmo sofrendo porque Ruth estava sofrendo muito ela tinha perdido o marido com apenas poucos anos de casada ela estava agora numa nação estrangeira ela era conversa na igreja ela tinha que se responsabilizar pela própria vida dela e pela vida da idosa sogra mas como Ruth achou conforto servindo a sogra como a sogra que era viúva e já falei pra você de todas as pessoas que ela passava achou conforto servindo Ruth assim meus irmãos nosso fardo vai ser amenizado se nós estendermos a mão pra servir outros que estão sofrendo e não é maravilhoso isso como nós podemos achar uma fonte de apoio por meio do serviço então se o seu fardo está pesado se as coisas estão difíceis convido você a seguir o exemplo de Noemi Ruth e servir aqueles que estão ao seu redor deixa um pouco suas dificuldades de lado concentra pra ajudar nas dificuldades do outro você vai ver um milagre seus próprios problemas eles vão parecer menores e mais fáceis de serem solucionados porque aí que está o segredo quando você coloca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar todas as outras coisas são acrescentadas quando você está a serviço de Deus e está a serviço de Deus como o rei do livro de Mormon nos ensinou é estar a serviço do próximo ao estender a mão pra socorrer apoiar ouvir abraçar dar carona visitar no hospital quando você faz pequenos atos de serviço o seu coração se engrandece a sua alma se eleva e você começa a ter forças que você não sabia que tinha então irmãos o serviço é um grande bálsamo convido vocês a seguir o exemplo dessas mulheres nobres no próximo capítulo a gente vê que a Ruth ela foi pra um campo apanhar espigas foi pois e chegou e apanhava espigas no campo após os ceifadores então como eu falei pra vocês era uma sociedade agrícola eles estavam colhendo só que no processo de colher acabam caindo algumas espigas e eles vão passando e aí vem as mulheres algumas eram até moças contratadas pra fazer isso elas recolhiam e levavam mas elas tinham como tirar um pouco pra elas e dizem o seguinte e por acaso eu gosto que a escritura traz assim caiu-lhe por acaso uma parte no campo de Boaz não sei como eu falei pra vocês no começo do vídeo quem escreveu o livro de Ruth e não sei também se ele escreveu essa palavra por acaso ou se foi uma opção dos tradutores e copistas da bíblia mas o que eu sei é que nada nada acontece por acaso e não foi por acaso que Ruth tava no campo de Boaz que era da família do sogro falecido dela e uma série de milagres vai acontecer e Ruth vai conversar com Boaz e aí Boaz diz assim continua acolhendo aqui ele favorece Ruth né fala pros moços ó deixa cair um pouco mais de espiga pra ela e então Boaz ele responde o seguinte então aqui Boaz tá reconhecendo a fidelidade e amor que Ruth tem pela sogra e ele abençoa Ruth dizendo o senhor galardoe o teu feito e seja concedido o teu pleno galardão por parte do senhor Deus de Israel sobre cuja as asas te viestes abrigar Ruth não importava a etnia não importava a situação ela havia escolhido o senhor ela havia escolhido ficar debaixo das asas dele e por causa disso o senhor lhe concederia galardão então deixa eu falar pra você que não importa não importa a tua origem se você é pobre se você é rico não importa a tua cor de pele não importa se você teve uma boa educação ou uma educação ruim não importa nada disso o que importa é tua fidelidade pra com o senhor porque se você for fiel então Deus vai te dar todas as bênçãos reservadas pra ti nessa vida e a infinidade de bênçãos que está reservada pra nós na vida posterior a essa porque nós vamos receber a vida eterna e é tudo o que Deus tem então o que vale irmãos e irmãs é sermos fiéis ao senhor Deus o exemplo de Ruth nos mostra isso naquela sociedade difícil Ruth é um grande farol de esperança e aí claro que a sogra ouve tudo que acontece e ela então diz pra Ruth a nora dela o seguinte bendito seja do senhor que não deixou de mostrar sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos esse homem é nosso parente próximo e um dos nossos remedores olha só o senhor então tinha preparado um caminho não por acaso mas por desígnio divino que Ruth e Boaz se conhecessem embora tinha sido milagroso esse encontro ainda assim havia um desafio no caminho havia um outro parente que era mais próximo e que teria direito às propriedades de Noemi ou seja que iam ser dadas por Ruth e tinha direito ao casamento pela lei que mencionei a vocês então Boaz que se interessou por Ruth porque Ruth também fez uma estratégia seguindo os conselhos de Noemi foi lá se deitou aos pés de Boaz e não pense aqui que eles tiveram nenhum relacionamento sexual ele estava no campo descansando dormiu quando acordou Ruth estava lá nos pés dele isso não significa isso é uma demonstração de submissão naquela época e do desejo de casar então era uma maneira de mostrar que ela estava disposta e disponível a contrair núpcias era uma parece talvez uma coisa estranha para nós que ela tenha se deitado aos pés e algumas mulheres hoje podem até pensar nossa mas o que é isso onde já se viu uma mulher fazer isso mas na cultura daquela época era uma maneira dela demonstrar seria talvez a piscadinha que a moça dá enfim as moças tem uma maneira de demonstrar que estão interessadas e o rapaz também tem a maneira dele na nossa cultura de fazer essa demonstração de se cortejar de flertar nesse caso era assim que acontecia e aí o Boaz disse olha tudo bem eu quero casar contigo né quando ela diz assim sou Ruth tua serva estende depois a aba de teu manto sobre a tua serva porque tu és o remidor e aí ele disse bendita do senhor sejas tu minha filha melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira pois após nenhum dos mostros foste quer pobres quer ricos agora pois minha filha não temas tudo quanto disseste te farei pois toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa mulher virtuosa quem achará a gente vai estudar lá em provérbios o seu valor muito excede aos rubis Boaz sabia que Ruth era virtuosa pela atitude que ela demonstrava com relação a sóbria e a fama dela tinha se espalhado já mulher moabita convertida ao senhor mas que o seguia de maneira tão fiel porém agora é bem verdade que eu sou remidor mas ainda há outro remidor mais próximo do que eu então Boaz foi falar com esse cidadão que era um parente mais próximo e que teria direito e ele renunciou ao direito ele até disse assim as propriedades talvez mas isso vai afetar um pouco minhas propriedades estava egoísta mas não queria casar com o Ruth que ele está com o olho na grana no dinheiro nas propriedades enfim ele acabou deixando isso para lá eles fizeram um convênio naquela época tirava o sapato como explica aqui para mostrar que ele tinha cedido ao direito dele em favor de Boaz havia testemunhas que viram isso então estava tudo legalizado tudo pronto e ele podia e ele resolveu aquilo rapidamente até Noemi comentou depois espera minha filha falando com o Ruth até que saibas como irá o caso porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse assunto então ele foi rápido e assim também deve ser para os rapazes e moças que sentem que devem casar com determinada pessoa depois que você namora e sente que que a pessoa que você escolheu é uma pessoa digna e que vai ser um companheiro uma companheira adequado tem que agir rapidamente não precisa namorar cinco, seis anos para poder se comprometer e se casar desse passo mesmo que você não tenha dinheiro mesmo que seja difícil mesmo que seus pais se oponham ouça os seus pais com certeza mas com relação a decisão do casamento é uma decisão pessoal sua depois de considerar os conselhos dos seus líderes considerar o conselho dos seus pais ouça o senhor e faça sua decisão foi assim que aconteceu com joseph smith joseph ele cortejou emma e os pais de emma não queriam aquele casamento de jeito nenhum então eles tiveram que fugir para se casar mas eles se casaram e foi da vontade do senhor então se você sabe que é a vontade do senhor casar com determinada pessoa faça isso rapidamente e aí então vem a conclusão da história as mulheres ó assim tomou Ruth e ela foi-lhe por mulher e ele achegou-se a ela e o senhor lhe fez conceber e ela deu à luz um filho então as mulheres disseram a Noemi bendito seja o senhor que não deixou hoje de te dar remidor e seja o teu nome afamado em Israel e ele te será por restaurador da alma e conservará tua velhice pois tua nora que te ama o deu à luz e ela é melhor do que sete filhos e Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama e as vizinhas lhe deram nome dizendo a Noemi nasceu um filho e chamaram o seu nome Odebe este é o pai de Jessé pai de Davi agora Odebe significa adorador então olha só que interessante Ruth ela se tornou ancestral do rei Davi porque Ruth teve esse filho Odebe Odebe teve Jessé Jessé Davi o rei Davi que nós vamos estudar que matou Golias e foi um dos maiores reis de Israel por consequência ela também é ancestral do senhor Jesus Cristo a quem ela adorou amou serviu com tanta diligência vamos agora para a história de outra mulher de fé que está lá em 1 Samuel Samuel era um livro só mas provavelmente quando eles traduziram o o Velho Testamento para o grego eles tiveram que dividir em dois porque não cabia em um pergaminho só e ficou 1 Samuel e 2 Samuel e esse livro ele não conta só a história de Samuel Samuel foi um juiz foi um profeta foi aquele que escolheu o primeiro rei de Israel conta de outros profetas e de reis aqui então nós vamos estudar mas começa com a história da mãe de Samuel que era chamada Ana havia um homem que era chamado Eucana e ele tinha duas mulheres o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina 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 tinha filhos Ana não tinha e nós hoje em dia não sabemos como é estar num relacionamento de casamento plural as mulheres do começo dessa dispensação sabiam e quando você estuda a história da igreja você vê que nem sempre era fácil esse relacionamento muitas vezes havia disputa entre as mulheres havia brigas ciúmes às vezes os relacionamentos eram muito saudáveis uma ajudava a outra mas às vezes havia problema e no caso de Ana aqui havia problema porque Penina ela desprezava Ana até o texto fala que eram rivais e esse conflito familiar repito também é difícil da gente entender hoje mas o texto mostra que era irritante sua rival excessivamente a irritava para a embravecer porque o senhor tinha fechado a madre então não ter filhos era uma situação terrível e aí eu estava pensando quando estava estudando escrituras o que essas mulheres Ruth Noemi Ana falariam sobre a situação que nós nos encontramos hoje com tantos conflitos e tantas vozes querendo definir assuntos importantes relacionados ao feminino à mulher por exemplo o que elas falariam sobre o aborto será que essas mulheres aprovariam essa conduta terrível perante o senhor que os profetas de hoje têm condenado será que essas mulheres que ansiaram tanto por ter filhos e por ser parceiras de Deus na criação da vida será que elas permitiriam em algum momento entrar nesse tipo de discussão alguns de vocês vão ficar incomodados por eu trazer esse tipo de tema vão dizer ah Lucas você está politizando o estudo das escrituras mas gente esses temas eles são importantes nós precisamos entender que não é a vontade do senhor o aborto é claro que ele é justificado em algumas poucas circunstâncias como no caso de estupro incesto mas apenas por ser uma gravidez inesperada você vai tirar a vida daquela daquele ser que está sendo criado no seu ventre e que vai ter oportunidade de desfrutar desse período mortal e de se preparar para exaltação é um crime grave contra Deus fazer isso mas enfim o que elas pensariam fiquei pensando também o que elas pensariam sobre vários debates que o movimento feminista traz certamente elas ficariam muito gratas por ter a oportunidade de ter mais voz na sociedade de votarem de participarem mas eu acho que elas ficariam incomodadas para dizer o mínimo com o desrespeito que muitas mulheres tem com o corpo sagrado corpo feminino ou com enfim algumas pautas que tentam igualar mulheres aos homens no sentido biológico da coisa porque as mulheres e homens elas tem os mesmos direitos elas são iguais diante de Deus Deus não repudia quem quer que o procure homem e mulher ensina o livro de Moro e essa passagem de escritura aqui a designação da semana mostra que Deus fala as mulheres que Deus ama as mulheres e elas são valorizadas como filhas de Deus mas elas não são homens e os homens não são mulheres existe uma diferença clara entre os sexos que precisa ser respeitada e os caminhos do Senhor ao contrário do mundo nos mostram que homens eles tem deveres específicos dentro da família e do reino de Deus e que mulheres tem deveres específicos dentro da família e do reino de Deus e quando nós entendemos isso um e o outro eles eles podem magnificar os seus chamados e serem valorizados então desculpa entrar nesse tema paralelo mas eu fico pensando que essas mulheres que amavam tanto o fato de serem mulheres e amavam tanto o Senhor e queriam mais do que tudo ser mães e cumprirem suas responsabilidades diante de Deus e da família ficariam um pouco chateadas para ser modesto na verdade elas ficariam aterrorizadas com alguns assuntos que nós vemos nos noticiários nas notícias a desvalorização que a gente vê da mulher como ensinada na Bíblia e em outras escrituras Ana ela foi para o templo e ela estava orando e aí Eli o sacerdote viu que ela estava mexendo a boca quando ela fazia oração ela estava mexendo a boca mas sem falar nada porque estava no pensamento quando eu oro em pensamento normalmente eu não mexo a boca mas algumas pessoas mexem no caso de Ana era assim ela mexia a boca ajudava ela a se concentrar embora ela não vocalizava isso e aí Eli pensou essa mulher bebeu demais tá doidinho aqui e aí foi repreender ela e e aí quando Eli percebeu que não que ela estava derramando a alma perante o Senhor aí até um pouco envergonhado ele fez uma promessa para ela e disse vai em paz o Deus de Israel te conceda a tua petição de que ele pedisse qual era essa petição Diana ela disse o seguinte senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não subirá na vale então ela consagraria aquele filho a Deus e no 18 diz o seguinte assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste a gente não lê aqui que o Senhor falou diretamente a Ana dizendo quando ela teria um filho depois que ela abriu o coração a Deus e que o sacerdote sumo sacerdote veio para ela e disse que o Senhor te conceda conforme as tuas petições ainda assim não parece para mim que é uma confirmação de que ela teria um filho em breve mas a atitude de Ana depois daquela prece mudou como da água para o vinho nenhum vinho havia entrado na boca dela nem comida porque ela estava de jejum e ela estava desgostosa a atitude dela antes era de muita tristeza e isso era intensificado pela rivalidade da esposa plural até o marido dela uma vez chegou para ela eu não sou melhor do que filhos e olha convenhamos que o marido pode ser muito bom mas melhor do que filhos acho que ele exagerou um pouco com certeza ele era um bom marido para ela mas ainda assim ela tinha esse desejo como toda mulher tem não é de ser mãe algumas mulheres isso é privado mesmo que elas são casadas que obedecem a Deus como Ana que fazem tudo certo o senhor por algum motivo decide que elas não vão ter filho e isso pode acontecer depois de muitos anos mas pode não acontecer nessa vida e Ana aparentemente não recebeu a garantia de que ia receber filhos nessa vida mas o semblante dela já não estava mais triste por que irmãos irmãs porque ela sabia que tinha sido ouvida pelo senhor e ela sabia que tinha um pai celestial que amava e ela sabia que esse desejo justo de ser mãe ia ser concretizado agora ou depois porque uma das coisas maravilhosas que a gente aprende com Ana é que ela tinha um testemunho da ressurreição e que ela tinha um testemunho de que Deus podia dar novas oportunidades que talvez não iam ser dadas aqui na vida mortal quando ela tem um filho ela expressa dizendo o seguinte o senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela então quando ela diz isso no capítulo 2 versículo 6 ela está dizendo eu sei que tem uma ressurreição eu sei que o senhor ele pode dar a vida e que eu vou ter novas oportunidades então mesmo que ela não tivesse Samuel porque depois de algum tempo ela ficou grávida e ela teve filho mas mesmo que isso não tivesse acontecido eu acredito que por causa dessa experiência espiritual sagrada no templo ela ia continuar perseverando com alegria com um semblante alegre mas felizmente para a Ana e para nós também porque ficamos felizes quando alguém recebe um desejo justo diz a escritura o senhor se lembrou dela isso já aconteceu na sua vida você querer muito uma coisa boa e quando recebe essa bênção você reconhece que vem do senhor e diz o senhor se lembrou de mim que grande benção quando isso acontece sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu também gosto disso passado algum tempo quanto tempo é algum tempo para esse escritor da bíblia não sei pode ter sido alguns meses podem ter sido alguns anos mas o fato é que o senhor se lembrou dela e ela concebeu e deu a luz a um filho e chamou eu o pedi ao senhor e ele ainda era muito pequeno diz a passagem quando ela levou a criança para o templo depois que ele foi desmamado isso deve ser o que? dois, três aninhos talvez quatro mas ela fez as roupinhas embora morando bem longe de Siló Jerusalém ela deixou a criança lá os cuidados dos sacerdotes especialmente de ele todo ano ela ia voltar lá e visitar na época dos rituais da lei de Moisés mas não é difícil para uma mãe que sonhou com uma criança por tantos anos e agora tão pequenininho imagina se você tem um filho um sobrinho um neto com essa idade três, quatro aninhos você tem que deixar mas foi isso que Ana tinha prometido ao Senhor e Ana fez então entregou o menino para o sacerdote ali na verdade entregou ele para Deus e disse o seguinte por esse menino orava eu o Senhor me concebeu me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido pelo que também ao Senhor eu entregarei por todos os dias que viver pois o Senhor foi pedido e ele adorou o Senhor ali o capítulo dois vou pedir que vocês leiam eu não vou ter tempo de entrar nele mas é uma expressão de gratidão é muito parecido com Maria quando ela sabe que vai ser mãe do filho de Deus ela também tem um lindo hino que ela entoa e aqui ela ela diz ela expressa grande gratidão e louvor ao Senhor e no dez os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde o céu estrovejará sobre eles o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido então como eu disse para vocês ela conhecia Jesus Cristo ela conhecia o Senhor e depois ela foi abençoada com mais filhos Ana depois de Samuel o Senhor abriu a madre dela ela gerou mais filhos o texto aqui ele traz um contraste e a gente vai discutir talvez na próxima aula um pouco mais sobre os filhos de Eli que eram sacerdotes em Nicos eles embora tinham ofício do sacerdócio eles tinham recebido autoridade eles não tinham poder porque o poder está associado a retidão e retidão passava longe da tenda deles porque quando as pessoas iam oferecer sacrifícios eles tinham que esperar tirar uma parte do sacerdócio mas eles punham lá o garfo e pegavam o churrasco para eles antes de estar pronto além de fazer isso as pessoas ficavam pô não vou então levar sacrifício eles vão ficar tirando o sacrifício vão me deixar fazer a coisa certa né então muitos já estavam se desviando da lei do Senhor por causa do sacerdócio além disso o povo já tinha ouvido boatos que eles usavam o cargo deles como sacerdotes para ó chavecar as mulheres que iam adorar no tempo e com várias delas infelizmente eles quebravam a lei da castidade eles adulteravam e isso se espalhou por Israel imagina se você fica sabendo que o bispo está adulterando com as meninas da ala imagina se você fica sabendo que ele está desviando o dízimo para a conta dele infelizmente às vezes acontece alguma coisa assim não é comum isso não é uma coisa que acontece repetidamente na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias mas de vez em quando a gente ouve e causa um estrago terrível quando um líder da igreja se desvia e nesse caso estava entrando apostasia tanto que o texto fala que a revelação era raríssima naquela época com tanta iniquidade o senhor ele estava tirando os dons de Deus tirando os profetas bom foi um profeta advertir Eli e disse que se ele não chamava atenção dos filhos ele ia perder os filhos e não ia ter posteridade mais em Israel na verdade tinha eu dito disse esse profeta Eli em nome do senhor que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente porém agora diz o senhor longe de mim tal coisa porque aos que me honram honrarei porém aos que me desprezam serão desprezados e isso mostra claramente que as bênçãos do senhor são eternas e perpétuas mas se nós não cumprimos a nossa parte o senhor retira a bênção ele revoga essas coisas porque ele revoga essas coisas porque não pode ir contra os princípios da retidão seria injusto que alguém que não cumpriu os mandamentos seja abençoado da mesma forma que aquele que cumpre os convênios e mandamentos de Deus e apesar de receber essa revelação e de ter a princípio advertido os filhos dele porque ele disse olha isso que vocês estão fazendo é mal para o senhor parece que a repreensão não foi tão forte como deveria ter sido ou não tão constante a ponto de porque esse tipo de pecado eles deveriam ser afastados do cargo de sacerdotes na nossa linguagem hoje deveriam ter sido excomungados e passado por um processo de arrependimento e depois de terem mostrado que haviam mudado sua atitude e terem galgado todos os passos necessários eles poderiam ser readmitidos como israelitas e eles poderiam ser readmitidos como sacerdotes mas uma mera puxão de orelha uma mera repreensão não era suficiente e foi isso que ele fez infelizmente o senhor ele ia retirar as bênçãos da família de Eli por causa disso o capítulo 3 tem uma eterna história sobre o jovem Samuel a gente não sabe quantos anos ele tinha a gente não sabe mas ele era menino diz que ele era pequeno aqui e quando isso aconteceu o Samuel foi se deitar e o senhor chamou o Samuel e disse-lhe eis-me aqui agora o jovem não tinha experiência com a voz do senhor embora ele cumprisse todos os deveres ele com certeza estudava o livro da lei as escrituras ele estava aprendendo os ofícios dentro do templo ainda assim ele não reconhecia a voz do senhor e não tinha tido sua primeira experiência espiritual e ele foi para Eli e disse eis-me aqui porque tu me chamaste mas não era Eli não era a voz dele não te chamei eu torna a deitar-se e foi e se deitou e aí o senhor chamou mais duas vezes Samuel e Samuel foi para Eli pensando que era o velho sacerdote que já estava até meio cego mas ele disse não vai deitar porém na última vez que isso aconteceu Eli disse para ele o seguinte vai deitar-te e há de ser que se te chamar dirás fala senhor porque o teu servo ouve então Samuel foi e se deitou no seu lugar então vem o senhor e pôs-lhe ali e chamou como das outras vezes Samuel Samuel e disse Samuel fala porque o teu servo ouve um jovenzinho recebeu uma revelação extraordinária aqui ele estava sendo preparado para ser um profeta assim como Joseph Smith ao 14 anos de idade viu Deus o Pai Jesus Cristo foi preparado para ser um profeta Samuel Samuel a primeira palavra que Deus disse foi o nome dele a primeira palavra que Deus disse a Joseph também foi Joseph chamando-me pelo nome diz o relato da primeira visão isso não é maravilhoso saber que Deus nos conhece pelo nome que reconhece nossa individualidade e aí Samuel respondeu teu servo ouve sou teu servo fiz convênios contigo e eu ouço não apenas percebo as palavras mas eu tenho o desejo de colocar em prática aquilo que que tu me ensinar e aí o senhor revelou o que faria Israel e disse que Eli seria julgado por não ter advertido os filhos dele depois Samuel contou para Eli a visão que tinha contou tudo isso era uma forma de misericórdia porque Eli já tinha recebido essa advertência antes e agora pela boca do daquele profeta mirim né tava ouvindo ele sabia que Samuel não mentia ele conhecia Samuel como ele era obediente e reto então por que que Eli não colocou aquelas coisas em prática talvez ele temia perder o amor dos filhos o respeito pelos filhos eu não sei nós vamos ver isso depois porque a designação acaba aqui né mas é difícil quando tem filhos rebeldes né os pais eles ficam como que eu vou advertir como que eu vou chamar atenção esse não é um caminho bom mas como que eu vou fazer isso e não é fácil não existe uma forma mágica pra aplicar em todas as famílias e primeira coisa não se culpe porque tenho certeza que Eli tinha ensinado aqueles filhos no caminho do Senhor assim como eu sei que Leí um outro homem que vai ver muitos anos depois daqui ele ensinou Lamã, Lemuel, Néfi e San da mesma maneira era o mesmo lar tinha as reuniões familiares os hinos lia as escrituras ia no seminário era igual por que que Lamã e Lemuel se rebelaram e por que Néfi e San não se rebelaram as pessoas elas tem arbítrio e elas podem escolher mesmo que as circunstâncias de criação dos filhos sejam iguais ainda assim cada um é um indivíduo e podem fazer escolhas diversas e os pais lamentam mas por favor não se culpem porque muitas vezes não é sua culpa eu já vi pais que tem filhos que são afastados da igreja dizendo ah, devia ter feito diferente forcei demais não, irmãos claro que todos cometemos erros mas eu tenho certeza que se você demonstrou amor e procurou dar um bom exemplo você fez o seu melhor e seu aceito por Deus e o motivo pelo qual a pessoa se afasta são variados mas uma coisa é certa e uma coisa você pode ter paz se você amar Deus e colocar ele acima de todas as coisas Deus vai te dar o espírito dele para que você possa ajudar seu filho e continua demonstrando amor porque no devido tempo ele vai voltar o coração para ti e para Deus Samuel mais para frente também para dar um spoiler para vocês vai enfrentar filhos rebeldes ele também vai ter filhos que vão se afastar do convênio e é triste isso mas acontece e se acontecer contigo não perca a esperança o velho testamento até aqui nos ensinou que nós nunca podemos perder a esperança porque Deus é poderoso para salvar bom com relação a Samuel crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra por que as palavras de Samuel não caiam em terra por que elas não eram vãs não deixavam de se cumprir porque eram as palavras de Deus e todo Israel desde Dan até Berseba soube que Samuel fora confirmado como profeta do Senhor isso é uma outra coisa importante também quando um profeta é chamado nós sabemos que ele é um profeta de Deus e isso na igreja acontece pelo voto de apoio quando Deus escolhe um profeta nós o apoiamos como profeta vidente revelador e todo Israel passa a saber que ele é profeta então temos segurança nessa maneira porque sabemos se aparecer uma pessoa do nada na sua ala na sua comunidade dizer eu sou profeta você diz peraí deixa eu ver se você está entre a primeira presidência e o coro dos doze apóstolos porque se não tiver você não é você pode ter o espírito de revelação para a sua vida mas você não pode falar em nome de Deus para o mundo todo existe uma ordem todos devem saber quem é o profeta e todo e continuou o Senhor a aparecer em Siló ou seja Jerusalém porquanto o Senhor se manifestava Samuel em Siló pela palavra do Senhor e olha vou dizer para vocês houve grandes profetas no Velho Testamento mas um dos mais poderosos olha houve grandes profetas no Velho Testamento e Samuel certamente é um deles porque é um profeta que desde pequenininho foi conduzido para o Senhor por toda a vida se consagrou a ele então o que nós aprendemos com essa história muitas coisas eu quero enfatizar apenas algumas primeiro líderes e pais vocês tem a responsabilidade de ajudar os jovens mesmo as criancinhas a reconhecerem a voz do Senhor quando eles vierem a você procurando orientação vocês podem fazer como ele e conduzir eles a experiências espirituais você não pode plantar suas próprias experiências espirituais neles eles precisam ter as experiências espirituais claro que quando você presta seu testemunho expressa sua conversão isso pode ajudar eles a reconhecer o Espírito de Deus a gente não sabe quando eles vão receber revelação talvez aconteça como aconteceu com o Samuel numa noite em que Deus decida visitar o teu filho a tua filha e você tem que preparar o ambiente para que isso aconteça tem que preparar a mente e o coração desse teu filho para que tenha essa experiência espiritual a melhor forma de você preparar seu filho é você mesmo tendo essas experiências espirituais vai ser difícil você ajudar a conversão de alguém se você não é convertido você nunca vai poder converter alguém além do seu próprio grau de conversão portanto se você não sabe como é a voz do Senhor se você não recebeu revelação dificilmente você vai conduzir esse teu filho essa tua filha por isso convido vocês pais e mães a se humilharem perante Deus a orarem a Deus e a receberem revelações para os assuntos da sua vida e das pessoas que estão ao teu redor para ajudar a tua família e teus amigos à medida que você procura guardar os mandamentos ler as escrituras tomar o sacramento no templo você vai ouvindo a voz do Senhor e a princípio pode ser difícil como foi difícil para Samuel reconhecer a voz do Senhor pensou isso é minha imaginação é a voz de Eli que que é de onde está vindo isso mas a medida talvez vai demorar duas três vezes mas então você vai entender que é a voz de Deus e aí vai ficar cada vez mais fácil e por meio dessas experiências espirituais você vai poder ajudar outros como alguém que recebeu e recebe revelação para conduzir os assuntos da minha vida testifico para vocês que a voz de Deus ela é real e ela tem falado a mim e tem falado a vocês também nós precisamos estar atentos e dizer fala Senhor porque o teu servo ouve gostaria que nos comentários vocês colocassem o nome de um dos personagens que nós falamos aqui por exemplo nós falamos sobre Noemi nós falamos sobre Ruth Boaz nós falamos sobre Eli nós falamos sobre Ana falamos sobre Samuel pega um desses personagens que foi mencionado nessa aula e coloca um atributo que você gostou neles por exemplo Ruth coragem foi realmente corajosa para deixar a terra da sua parentela entre os moabitas e ir para uma terra estrangeira talvez você coloque Ana gratidão pelo canto que ela fez entendeu então é assim pega o nome vou apreciar muito ler os comentários e os atributos que vocês colocam coloca um adjetivo que se relaciona a pessoa que vocês escolheram e isso vai ajudar vocês a verem atributos que vocês podem desenvolver em sua própria vida o que vocês estão tentando o que vocês já abundam e é isso aí pessoal eu sei que a salvação vem de Belém Ruth e Noemi acharam a salvação em Belém então Boaz se tornou de certa maneira uma prefiguração de Jesus Cristo ele se tornou ancestral do Salvador e para nós também a salvação vem daquele lugar porque Jesus nasceu em Belém e nós nos regozijamos com o Senhor que nos salva eu sei que ele pode se manifestar a nós como se manifestou a Samuel eu sou muito grato por viver numa época que nós temos profetas poderosos como Samuel que como nós vamos ver na aula que vem tem coragem de fazer a obra de Deus e de se necessário repreender até reis obrigado por terem assistido encontro vocês no próximo vídeo até mais terem terem